É isso mesmo, Haroldo, nem mesmo no meio de semana as pessoas que fazem uso de bebida alcoólica param de dar trabalho à polícia. Desta vez o fato aconteceu ali na Avenida Paraná, no bairro Novo Horizonte. Os policiais foram acionados, pois havia a informação de que dois irmãos estavam entrando em luta corporal. Os policiais chegando no local constataram a situação e viram que uma das pessoas, ou seja, a mulher que foi conduzida à delegacia, ela estava bastante alterada, pois faz uso de remédio controlado, ingeriu bastante bebida alcoólica e devido a isso eles tiveram que fazer uso da força e trazê-la à delegacia. Nós estivemos conversando com o sargento Vanderlei, que nos deu mais detalhes dessa situação. A gente foi chamado até a residência dos mesmos, onde havia dois irmãos entrando em luta corporal. Ao chegar no local a gente constatou os fatos, verificamos que a senhora estava muito exaltada, em razão, segundo a genitora dela, ela faz uso de remédio controlado e hoje fez uso de bebida alcoólica. Então misturou as duas coisas e acabou subindo tudo para a cabeça. E aí do nada ela entrou em desentendimento com a amiga a qual ela estava ingerindo bebida e não se contentando foi para dentro da residência da genitora. E lá começou a agredir o irmão, causando lesão corporal em ambos os dois, tanto nela quanto no irmão. Aí diante dos fatos o irmão quis representar ela, que não é a primeira vez que isso ocorre, e a gente teve que conduzê-la para a delegacia. Não é a primeira vez que ela é conduzida, né? Não, ela, segundo ele, é a segunda ou terceira vez que a polícia militar interfere lá na residência em razão do descontrole emocional dela. Toda vez que ela faz uso de remédio controlado e ingere bebida, do nada ela surta e começa a agredir quem está na frente.